Música Nós estamos entrando numa segunda, numa fase mais intensa da tecnologia da cidade O que ressalta em comum com Serra, o Russomano, o Haddad é muito a perspectiva de transformar São Paulo numa cidade global de negócios de acolhimento de turismo de negócios de que o centro da cidade, o centro expandido é pra quem pode pagar pro lazer, tem que ter segurança daí vem aquelas propostas então a gente vai fazer projetos de empreendedorismo na periferia pro pessoal ficar lá então eles começam a pensar coisas pras pessoas não terem mobilidade na cidade e mudar essa realidade, criança, adolescente, 12, LGBT, indígenas, quilobolas, ciganos nós não tínhamos indígenas no centro, hoje nós temos indígenas em situação de rua o recrudescimento dessa segurança pública, ela está apontada nessas eleições e por todas as candidaturas grandes o PT não deu resposta a isso o Russomano falou em recrudescimento do policiamento militar ele está em convênio com a prefeitura pra lidar com a periferia e o Serra na mesma toada com os da Atenas e outros programas televisivos tem uma parte imensa da classe média e mesmo da periferia que acredita realmente no papel da segurança o que a polícia faz com os jovens negros na rua de escolher quem é que vai morrer ou não e julga e condena ali naquela hora tirar o tratamento das drogas do tratamento penal e passar a tratar ela de forma como uma questão de saúde estão causando a maior desgraça e é preciso ter uma atitude ofensiva em relação aos policiais desmascare essa permanência da ditadura inclusive não só trazer a memória mas também julgar aqueles que foram os assassinos acho que não é só publicizar mas também tem os julgamentos daqueles que torturaram a própria produção e o lucro que se dá através desse grande mercado o quanto é investido no Estado na militarização, no policiamento pra conter tanto o tráfico quanto os usuários é uma disputa territorial para a construção de uma cidade para um setor só da sociedade quer dizer, os imóveis que estão, as igrejas tudo bem agora onde o pessoal está fazendo cultura onde está fazendo enfrentamento com essa política de adestramento tem que continuar sendo proibido então por um lado é uma anestesia e uma felicidade pelo acesso aos bens de consumo e por outro é o medo, a apatia pela falta de perspectiva e pela extrema repressão que está colocada a gente vai vendo as ocupações e afins né a maioria que estão organizadas e estão lutando são as mulheres negras e que falam do reconhecimento da polícia pra cima dos seus filhos pra cima delas mesmas até por conta do próprio sistema de saúde as mulheres que precisam acordar cedo pegar o ônibus lotado ir pro trabalho ainda chegar em casa cuidar dos serviços de casa cuidar dos filhos limpar, passar, lavar e ainda as mulheres que militam militar e a se elas não fazem isso aí entra um outro fator se elas não tem essa dupla ou essa tripla jornada elas deixam outras mulheres na casa delas mulheres essas que são pobres que são negras como suas empregadas como suas serventes que vão fazer esse trabalho que historicamente pertence a mulher hoje as grandes candidaturas a vereância de mulheres não se propõe a fazer um trabalho que também emancipa as mulheres e nossos companheiros no caso o companheiro Giva tem essa tarefa também na nossa geração a gente entende muito a educação a saúde etc como serviços e mercadorias etc o papel aí da candidatura é significar tudo isso então é uma batalha ideológica muito difícil eu acho que um vereador como um todo ele não tem ele não tem o papel e a eficácia de de fato conseguir reverter esse quadro mas eu acho que um um vereador ele pode de alguma forma atacar essas mazelas não é ele sozinho lá na câmara que vai fazer qualquer coisa né ele é uma ferramenta de todos os movimentos sociais coletivos organizações e afins que estão apoiando e que estão em luta a gente deve ocupar o espaço das eleições para iniciar essa que parece ser uma longuíssima caminhada que nós temos pela frente então é o mandato que estará o mandato socialista uma candidatura socialista ela tem que o tempo todo dialogar esse desejo de não se limitar à burocracia ao limite que está em ponto para uma ação parlamentar aqui no Brasil e pela legislação do dinheiro o 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 Tchau, tchau